E aí meus queridos, beleza? Como que vocês estão? Chegou o momento aqui de eu estar montando o meu teclado custom. Esse teclado custom aqui eu comprei todas as peças dele separadamente. Eu acho que todo mundo sabe o que é um teclado custom. Você compra todas as peças do seu gosto e simplesmente monta o teclado. Lembrando que essa marca de teclado aqui, que é o GMK67, ele é o modelo mais barato que você vai encontrar no mercado para você estar montando o seu teclado do seu jeito. Então, bora lá. Eu vou fazer aqui a abertura das caixas. Apesar de eu já ter conferido algumas coisas aqui, como eu já tinha abrido a caixinha aqui dos suítes, eu simplesmente passei uma fita para não ficar aberto, mas eu vou estar abrindo ela aqui de novo. Esses daqui foram os suítes que eu escolhi da KTT. São suítes aí branco, são suítes também lineares, que são aqueles suítes que você não vai sentir a tatilidade dele. Esses suítes aqui, eles não vêm lubrado, eles não vêm com lube de fábrica. Então, eu tive que abrir todos, foram cerca de 70 suítes. Lembrando também que eu não tenho aqueles abridor que vendem no AliExpress ou na Shopee. Eu até ia comprar, só que ia demorar um pouco para chegar. Então, eu acabei abrindo manualmente aqui. Vou falar que deu um trabalho, deu um trabalho bem grande. Abrir 70 pecinhas dessas daqui, um por um de cada vez, é, cara, um pouco estressante. Você não vai ter a paciência de estar fazendo tudo uma vez. Então, assim, eu separei alguns dias. Cada dia aí da semana, eu lubrificava as 10, 15 peças dessas. Não foi rápido a lubrificação deles, mas deu tudo certo. Eu consegui finalizar o serviço. Por que eu lubrifiquei os suítes aqui? Conforme o suíte está no lubrificado, ele vai ter uma, assim, uma tatilidade melhor. E até no teclado vai ficar diferente. A digitação, o som do teclado vai mudar totalmente. Não vai ser a mesma coisa de um suíte seco no teclado. Então, por isso que eu acabei lubrificando eles. Esses suítes aqui foi, assim, acho que um dos mais baratos que eu consegui achar. Esses daqui, muita gente falou bem deles. Então, eu resolvi pegar esse modelo aqui da KTT. Eu acho que vai dar muito certo aqui no nosso teclado. Agora eu vou estar abrindo aqui as K-Caps. Essas daqui são as K-Caps que eu escolhi. São os modelos aí da GMK. Elas é um pouquinho caras. Como eu estou montando um teclado, assim, do meu gosto, eu resolvi investir um pouco mais nessas K-Caps aqui para ter uma qualidade sonora melhor no teclado e uma qualidade melhor. Mas nesse caso você for montar, você pode estar escolhendo K-Caps aí com um valor inferior. Porém, não vai entregar a qualidade que essas K-Caps entregam. Essa cor aqui chama Nautilus. Tem, acho que, mais de 10 opções de cores. E eu vou ser sincero que quando eu fui escolher essas K-Caps aqui, eu fiquei mais de dois dias aí pensando qual cor que eu pegava. Eu até vi outros modelos. Eu penei para estar escolhendo as K-Caps. Fiquei muito indeciso. Mas eu cheguei nessa aqui, que é uma cor muito bonita. É uma cor, assim, que não vai estar enjoando. Isso é uma cor mais neutra. Tinha cores mais fortes, assim, né? Tinha até um vermelho que eu pensei em pegar também, por conta do teclado que é preto. Eu acho que ia combinar. Mas, por fim, eu acabei pegando essa cor aqui. Eu acho que vai ficar um resultado bem único e diferente. A construção dessas K-Caps é absurda. Então, assim, mais uma vez, eu paguei um pouco mais caro. Porém, eu tenho uma qualidade melhor. Ela é em PBT. Também vai ser em Double Shot. Double Shot é aquela dupla camada que tem nas teclas. Que vai fazer com que os números, as letras aqui, não desapareçam com o tempo, não desbote. E isso é muito bom. Cara, se você escolher uma K-Cap com uma qualidade inferior e outra com uma qualidade bem superior, a qualidade sonora fica diferente também, por conta disso. Mas aí vai de gosto de cada um. Então, essas são as K-Caps. Também ela vem mais opções aqui na caixa. Vem com essas espuminhas aqui. Vem outros padrões de teclas aqui. Vem também até o removedorzinho de K-Caps. Esse aqui eu não vou usar, porque o que vem no teclado, que eu já vou mostrar, ele é muito melhor do que esse daqui. Aqui tem outras. Aqui tem algumas teclas diferentes com os desenhos, caso você quiser personalizar. Ela é um azul com um roxo, que é um roxo isso. Um roxo claro. Tem um amarelo também. Tem aquele famoso enter de botinha, que nem tem no teclado da Redrago que eu tenho aqui. Então, ela dá também padrões diferentes. Tem vários tamanhos aqui de K-Caps. Que isso é bem legal, sem contar a qualidade. Aqui está o nosso GMK-67. Primeira vez que eu vejo, assim, um teclado, digamos que top de linha. Primeira vez que eu tenho esse contato. Então, é uma coisa, assim, muito diferente, né? Cara, só de pegar nesse teclado aqui, você já percebe uma qualidade absurda. Absurda mesmo. Sem contar que tem modelos de teclado já montado no mercado. Você vai pagar mais caro e não vai entregar a qualidade que esse teclado aqui entrega. Então, eu vou estar falando algumas coisinhas dele aqui. Os modos, né? De conexão. Ele tem o modo Bluetooth, USB, que é o famoso cabo. E também tem o modo 2.4 GHz, que é a conexão sem fio, né? Que vem o receptorzinho aqui. Que isso também é bem legal. Caso você estiver procurando um teclado aí que não vai ficar muito fio aí no setup. Ele vem com esse buraquinho pra você estar guardando o receptor. Caso você não for usar. Funciona pra versão Windows e versão Mac. Caso você tiver um Mac aí. Bem difícil alguém ter Mac. É muito caro. Mas se você tiver um Mac aí, você vai conseguir utilizar ele também. Bom, uma coisa que eu gostei muito nesse teclado é esse scrollzinho aqui. E eu já vi em vários teclados. Nunca tive. E basicamente, esse teclado aqui você consegue ajustar o volume do Windows. Sem simplesmente fazer nada. Apenas girando aqui o scrollzinho dele. Apertando, você consegue mutar o volume. Bom, esse teclado aqui, ele tem vários, vários mods de fábrica. Ele meio que amortece quando você aperta. São espuminhas que ficam na borda do teclado. Ele tem algumas espumas na parte de dentro também. Eu não vou desmontar ele porque eu não vou fazer nenhum tipo de modificação. Não vou fazer tape mod. Não vou pôr mais nenhuma espuma por dentro. Não tem o porquê você mexer nele. Os estabilizadores dele já vêm lubados. A parte de trás dele tem aqui os pezinhos. Tem dois níveis de ajuste. Tem o mais alto. Tem o segundo ajuste. Ele já fica um pouco mais baixo. É, meus queridos, aconteceu uma coisa aqui que eu não imaginava. A bateria da câmera acabou desligando. E eu não consegui finalizar o vídeo no mesmo dia. Eu até acabei recebendo um guarda-roupa aqui na minha casa. Que vai ser montado aqui no meu quarto. Que vai ser montado aqui no meu quarto. E bom, meus queridos, agora sim. Nosso teclado aí tá totalmente montado. E deixa eu ligar o RGB dele aqui. Eu já conectei o dangle dele na parte de trás do PC. Vamos ver aqui como que vai estar o RGB. Nossa, o RGB dele é muito bonito. Gostei bastante. Perfeito. Perfeito, perfeito. Comenta aí o que vocês acharam. Eu achei incrível. Ficou muito diferente o teclado. Ficou um teclado totalmente diferente. Ficou um teclado clean ao mesmo tempo. E eu acho que essas K-Cabs aqui combinaram perfeitamente com ele. Eu acho que eu nem vou trocar de K-Cabs aí futuramente. Até porque eu acabei de montar o teclado. Então vou estar curtindo ele mais. Nossa, tô muito, muito surpreso mesmo. Não esperava que ia ficar tão bonito assim. Ah, lembrando que tem o software dele também. Eu vou estar baixando o software depois. Acho que não tem nada demais no software. Você apenas vai estar conseguindo fazer alguns macros aí, né? Nas teclas aqui. E também tá mudando a coloração do RGB. Bom, eu acho que eu vou estar apagando a luz aqui. Pra vocês verem a total diferença dele com a luz apagada. Bom, aqui está o RGB dele. É, agora ficou bem mais destacado. Eu acho que se tivesse umas K-Cabs Pudding aqui. Ia ficar um teclado ainda mais iluminado. Eu não tô me importando muito com isso. Só o RGB dele aqui que tá me passando já tá muito bom. É muito bonito mesmo. Tem algumas funções também de modo do RGB. Tchau, tchau. Bom, como vocês puderam ver aí, a iluminação dele e também a digitação ficou muito boa. Eu acho que se eu não tivesse lubrificado os switches, não teria a qualidade sonora que tá aqui no teclado. E esse foi o resultado. Eu gostei bastante. E agora uma coisa que eu quero fazer é tá jogando nele. Lembrando que eu coloquei as K-Cabs aqui amarela, que vem reserva. Aqui os direcionais, o espaço e o ESC. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. O vídeozão foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, e bom, eu gostei muito desse teclado, não tenho nada a reclamar nele, ele é muito bom, conforme eu tava jogando aqui o Valorant, apesar de eu estar jogando muito mal, faz um bom tempo que eu não jogo, eu tava jogando ele sem fio, e cara, ele respondeu muito bem, então é isso meus queridos, até o próximo vídeo, forte abraço a todos, valeu e fui. Tchau.